Título, Denise Rocha Maratona Sexual, uma jornada de 14 horas rumo ao desconhecido. A advogada, modelo, empresária e ex-participante de A Fazenda 6, Denise Rocha, que outrora sacudiu o país como um furacão da CPI, agora agita as redes sociais com uma revelação que deixou muitos de queixo caído e outros procurando inscrição para um curso imaginário. Em um bate-papo descompromissado com seus seguidores no Instagram, a musa confessou ter navegado pelos mares turbulentos do sexo por nada menos que 14 horas em um único dia. A curiosidade brotou de um fã intrigado que perguntou, já fez quantas horas de sexo em um dia, ao que Denise respondeu sem rodeios, umas 14 horas. O episódio erótico Estamina foi com um único parceiro, conforme apurado por um segundo interrogador. Diante da monumental revelação, as redes foram à loucura, e a caixinha de perguntas de Denise transformou-se em um fórum de admiração e incredulidade. Entre as reações estavam, ele aguentou essas 14 horas de sexo, meu Deus, esse cara precisa abrir um curso, ele tomou algum remédio, e a hilária e eu não aguentava duas pedaladas e a corrente arrebentava. As redes sociais fervilharam com a revelação, com muitos propondo que o misterioso companheiro de maratona sexual de Denise deveria ministrar um curso intensivo sobre resistência e vigor. Além de risadas, a anedota de Denise trouxe à tona eterna busca humana por explorações épicas e, talvez, uma nova métrica para relacionamentos duradouros. A sessão de perguntas e respostas também revelou outros aspectos quentes da vida de Denise, incluindo um banho de mangueira pedido de um fã e uma sugestão de conteúdo adulto por Andressa Urach. Com certeza, Denise Rocha nunca deixa de surpreender e entreter seus seguidores com suas aventuras e desventuras sexuais. E enquanto o curso imaginário de resistência sexual ainda não está disponível, os fãs de Denise continuam a se deliciar com suas travessuras e a esperar ansiosamente pela próxima rodada de revelações íntimas. Há a era das redes sociais, onde cada dia traz uma nova surpresa e, às vezes, um novo herói inesperado no campo do amor e da luxúria.